Atenção, alunos! Se preparem para a diversão! Vamos para o mundo de magia e fantasia com a Liga da Alegria! Se você quiser se divertir, a Liga da Alegria vai fazer você sorrir. Se você quiser se divertir, a Liga da Alegria vai fazer você sorrir. Se você quiser se divertir, a Liga da Alegria vai fazer você sorrir. A Liga da Alegria vai te ensinar para o mundo de magia e fantasia. Numa viagem nós vamos te levar, fazer da tristeza uma alegria. E as crianças nós vamos encontrar. Se você quiser se divertir, a Liga da Alegria vai fazer você sorrir. Se você quiser se divertir, a Liga da Alegria vai te ensinar. Para o seu sonho acontecer, a professora você tem que respeitar. E na escola brincar, brincar com os amiguinhos, fazer toda a lição e estudar. Se você quiser se divertir, a Liga da Alegria vai fazer você sorrir. Se você quiser cantar, a Liga da Alegria vai te ensinar. Para o mundo de magia e fantasia, numa viagem nós vamos te levar. Se você quiser se divertir, a Liga da Alegria vai fazer você sorrir. Se você quiser se divertir, a Liga da Alegria vai fazer você sorrir. Se você quiser cantar, a Liga da Alegria vai te ensinar.